O caso chocou os policiais do DHPP no Recife. Uma criança de 12 anos de idade foi apreendida na comunidade do Bode, no bairro do Pina, no Recife. De acordo com informações dos policiais, a criança já havia sido apreendida outras vezes por assalto, tráfico de drogas e é suspeito de cometer dois homicídios. Sobre os casos de homicídio, um homem de 44 anos, usava cadeira de rodas, foi assassinado por disparo de arma de fogo. O outro contra um idoso de 68 anos, que aconteceu da seguinte forma. A criança estava mexendo no carro dele. Ele reclamou, a criança não gostou, foi em casa, buscou uma arma e voltou para assassinar o idoso. O idoso ainda foi socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O resumo do caso, a criança, por não ter idade suficiente para ser encaminhado para a Funase, foi devolvido aos pais para voltar para casa.